Profissionais da Saúde de Santa Inês reunidos para a apresentação do plano de contingência e a forma de atendimento de pessoas com casos suspeitos de monkeypox, a doença conhecida como varíola dos macacos. A medida foi tomada por conta da situação emergencial e a confirmação de casos suspeitos no Maranhão. O encontro teve como objetivo implementar e fortalecer as ações de vigilância no município. Com a entrada do vírus da monkeypox no Maranhão, o município já está se alinhando, já foi feito o nosso plano de contingência, fizemos o nosso fluxograma de atendimento desses casos suspeitos e hoje a gente está reunindo com as 35 equipes de saúde da família, coordenações da Secretaria Municipal, hospital municipal e hospital macro-regional para a gente alinhar esse fluxograma e eles saberem a partir de agora como que vai ser feito, para onde que esse paciente vai ser direcionado, aonde que essa coleta vai estar sendo realizada e como que vai ser o monitoramento e acompanhamento desses pacientes suspeitos. Durante o encontro foram apresentadas todas as informações da doença viral, em que sua transmissão pode ocorrer por meio do contato animal ou humano infectado ou ainda com o material corporal contendo o vírus. Os sintomas iniciais da doença costumam ser febre, dores de cabeça, musculares e nas costas, além de calafrios e exaustão. O primeiro caso de variola dos macacos no Maranhão foi registrado no dia 10 de agosto. Até sexta-feira passada o Maranhão estava com 30 casos notificados e desses dois casos foram confirmados. Nós vamos, o Maranhão ele identifica casos mais rápido, porém para se confirmar demora um pouquinho, porque essas amostras das lesões coletadas elas são enviadas para o nosso laboratório de referência, que é o LACEM. Essas amostras são encaminhadas para fora. Agora, após isso, alguns dias é que a gente vai estar recebendo esses resultados para estar confirmando esses casos ou descartando. Durante esse processo, da espera desse resultado, os profissionais vão estar monitorando esses pacientes diariamente e vão estar mantendo esses pacientes em isolamento. Profissionais dos hospitais municipal e macro-regional Tomás Martins também participaram do encontro. Essa reunião é muito importante porque a gente vai deixar alinhado tanto com o pessoal da atenção básica quanto com o hospital para a gente alinhar certinho como é que vai ser esse fluxo de testagem, de isolamento, de acompanhamento desse paciente que vinha chegar no suspeito aqui no município. Obrigado. 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 Obrigado.